Boa tarde, boa noite, bom dia meus queridos amigos Passando aqui no início do vídeo Pra pedir pra que você deixe seu gostei aí Se você gostar do vídeo E também pra pedir pra você se inscrever no canal É de graça É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo De inscrever-se Então é isso Roda a vinheta O sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem, tudo fica bem mais tranquilo Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, quem foi, quem foi Quem foi, vai, vai, vai O sol, vem, vai, vai, vai O sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol Olá meus queridos amigos Queria muito agradecer Por você ter assistido O vídeo até aqui Queria pedir pra que Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei aqui embaixo Queria pedir também Pra que você Assista esse vídeo aqui Que tá demais E pra você também Se inscrever no canal Não se esqueça De se inscrever no canal Então é isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui E até o próximo